O modelo político brasileiro é o patrimonialismo. A gente tem toda uma discussão com outro sociólogo muito importante, que é o Gessé de Souza, da Unicamp. Ele lançou um livro recente, mais ou menos, dizendo que o patrimonialismo é um conceito equivocado, que o Sérgio Buarque de Holanda aplicou de uma maneira errada, porque ele é oriundo da sociologia weberiana e não teria aplicação sobre o Brasil. Existem forças políticas, atores políticos que acabam criando o Brasil tal como é. Então, esse conceito parece estar, de alguma maneira, fora ou além da realidade brasileira. Mas é que está a questão, porque o conceito do Weber, de patrimonialismo ou de liderança tradicional, que seria o conceito correto, é um conceito coringa. Ele serve para a gente entender a realidade. O conceito não é a realidade. E o Sérgio Buarque entrou numa briga parecida com essa que eu estou dizendo aqui para você agora, com um historiador chamado Guilherme Mota. Isso foi na década de 70, 80. Eu pesquisei ali os arquivos dele e ele estava enfurecido, porque o Sérgio Buarque dizia o seguinte, não é porque eu uso uma terminologia weberiana que eu sou um weberiano, não é porque eu uso um conceito do Marx que eu sou marxista. Então, essa é a marca central do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. Ele deturpa os conceitos originais para entender a realidade brasileira. Então, aí vem a briga... Aqui no caso dele, a ideia de o público e o privado se confundirem, acho que é difícil ir contra isso. Sim, mas cada povo tem a sua especificidade. Não dá para dizer que o conceito weberiano de liderança tradicional é universal, se aplica a todo tipo de patrimonialismo, não é assim. O tipo ideal não é a realidade, ajuda a interpretar a realidade. É mais ou menos isso que o Weber quis dizer com o seu conceito. Então, o Sérgio Buarque, quando vai ali para a Europa, para a Alemanha, ele absorve todas essas teorias. E aí vem a criatividade dele, porque ele começa a subverter, a ressignificar esses conceitos e entendê-los aqui no Brasil.